Por isso que eu estou aqui nessa área aqui, irrigada, nesse pivô aqui, para estar respondendo para vocês e tirando as dúvidas que vocês posicionaram aí, nesse momento agora, para todo mundo. Então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Então vamos lá, Mita. Implantiu escalonado para milho verde, duas mil plantas por semana. Eu posso plantar sem adubação e em seguida entrar com o MAP purificado na Ferti? Se sim, depois de quantos dias do semeio? Você plantar sem adubação, eu não aconselho ninguém a plantar sem adubação, porque até hoje não encontrei nem o solo que consegue estar fazendo o plantio sem adubação, a não ser o solo bem arenoso, que eu planto e logo em seguida já vem jogar lança, o adubo por cima, antes de germinar. Aí tem que ser um solo que não tem como reter macros e micronutrientes. O correto que você está fazendo, primeiramente, é fazer um anal de solo, poder ver as características desse solo, para eu saber se tem condições de me implantar somente utilizando no suco de plantio o MAP granulado. Então se for possível plantar utilizando somente o MAP granulado no suco de plantio, ótimo. Isso que é o ideal para o milho. Tira todo o potássio, o potássio aplica depois a lança, no momento das coberturas. Somente o MAP purificado não é suficiente para nutrir a planta na fase inicial. Somente o MAP purificado não é. O seu custo vai ser muito alto, porque você vai estar pagando o quilo de MAP purificado hoje aí, acima de R$10 o quilo. Um MAP de boa qualidade para você usar no gotejo. Você pode estar fazendo? Pode, mas só que o seu custo vai ser lá em cima. Então o que eu te aconselho é colocar o MAP granulado no suco de plantio, para você reduzir seu custo e ter também mais eficiência, porque você vai ter fósforo e nitrogênio ali junto com a semente. Porque o milho é importante, ter fósforo e nitrogênio junto com a semente. Potássio, zero. Extrato pirulinhoso e óleo de nin tem eficiência no controle de cigarrinha do milho? Eu vou falar para vocês aqui o seguinte, gente. A questão do óleo de ninho. O óleo de ninho tem eficiência no controle de mais de 400 espécies de praga. Aí você me pergunta, ele sozinho é suficiente? Não, porque ele é um controle preventivo. Se tiver alta infestação, você tem que trabalhar tanto o óleo de ninho junto com o biológico e junto com o fitossanitário. Então você tem que trabalhar o conjunto todo. Por exemplo, no controle de lagarta no milho. O óleo de ninho é importante? Muito importante. O controle de cigarrinho e óleo de ninho é importante? É. Mas só que você tem que associar ele com o biológico, para você melhorar mais seu resultado e se a pressão for alta, fazer no mínimo uma aplicação aí de fitossanitário junto. Ele enquadra muito bem no manejo, te ajuda, reduz seu número de aplicação que vai ter para frente, tá? Então o óleo de ninho, tanto o ácido pirulinhoso, é uma ótima ferramenta para você estar utilizando aí no controle de qualquer espécie de praga. Mas sozinho nada faz milagre. Você tem que unir o que? Um conjunto operacional com um manejo correto para você conseguir ter resultado. Senão você vai estar jogando dinheiro fora. Fala, professor. O milho está com um pouco de cigarrinha, porém já está com as bonecas formadas. Será que pode atrapalhar ou não? Aí, meu amigo, é o seguinte. Se o milho tem um pouco de cigarrinha, está com boneca formada, vai depender de quando começou essa infestação e se tem alguma dessas cigarrinhas que estão com vírus. A manifestação da doença, dos vírus que é transmitido pela cigarrinha, apresenta mais a partir do R1. A hora que ele começa a formar o que? O grão. A manifestação, por exemplo, do podrigão do como, ela depende também da umidade relativa do ar e da umidade do solo. Conforme a época que ocorreu a transmissão do vírus, não dá tempo nem dele pegar e se manifestar. E outra coisa que vai depender, vai depender também da resistência da planta. Vai depender da resistência da planta. Porque eu já tive resultado excelente, resultado de excelente produtividade em área que, desde o início, teve problema sério com cigarrinha. Eu conseguia conduzir até o final. Tinha presença de cigarrinha e conseguimos a produzir bem. Já fechamos área de 235 sacas de milho por hectare, de milho comercial, no irrigado, utilizando o quê? Simplesmente um manejo, um manejo correto. Se lá tem cigarrinha, não quer dizer que vai apresentar infestação do vírus. Então, para apresentar infestação do vírus, vai depender de vários fatores. Depende da estrutura da planta, depende de quando esse vírus entrou dentro da planta. Então, depende de vários fatores. Às vezes, você vai conduzir, vai conseguir estar colhendo o seu milho e não vai ter nenhuma manifestação de nada. Se você fez uma base estrutural, uma base bem feita, de que essa planta germina com vigor, ela realmente está circulando corretamente, ela está aproveitando todos os macros, os micronutrientes que a solução do solo tem condições de fornecer para ela, ela vai ter o quê? Uma planta mais resistente. Aí, você tem uma planta mais resistente, vai, com isso, vai ter mais dificuldade de um vírus desenvolver dentro dela. Outra coisa, professor, eu posso aplicar o glifosato junto com o potássio? Meu amigo, a questão de glifosato aplicado com qualquer outro produto, isso aí não funciona. Vou deixar bem claro para você, hoje o problema que está tendo, da resistência das ervas daninas, na maioria das lavouras, é a tal mistura nutricional com glifosato. Então, o glifosato é uma molécula antiga, na época que ela foi desenvolvida, ela não foi desenvolvida para fazer mistura com nenhum micronutriente. Hoje, tem no mercado produtos especiais que foi desenvolvido específico para fazer mistura com glifosato. E vai melhorar a eficiência do glifosato. Tem, tem produto que vai melhorar a eficiência do glifosato, vai quebrar a resistência das ervas daninas e vai melhorar a sua eficiência de condutor. Agora, você pegar carona, utilizando potássio, utilizando manganês, isso aí você está dando um tiro no pé. Então, esse recado eu vou deixar aí também, que algum aí de vocês aí, que é produtor de soja, e mistura manganês com glifosato, para economizar a aplicação, vocês estão se lascando em termos de produtividade. Então, cuidado com isso aí. E potássio também, não devo misturar com glifosato. Então, somente mistura com glifosato, aquele produto que já foi passado por pesquisa, e aí vem, foi feito todo um trabalho, da estrutura da molécula, para coplar com a molécula do glifosato, para ajudar a potencializar a molécula do glifosato. Esse sim, esse devo misturar com o glifosato. Então, nós somos um produto do mercado que tem esse tipo de característica, que melhora mais a sua qualidade de controle de erva danina. Então, vamos lá.